Bom, e mesmo com as irregularidades no leilão e com todo o setor produtivo, como nós acabamos de ver o Alexandre de Verde dizendo e afirmando que não faltará cereal no mercado, a medida provisória que permite a importação do arroz foi prorrogada. Quem vai conversar comigo sobre esse assunto é o comentarista Benedito Rosa. Amigo Benedito, boa noite para você, seja bem-vindo, sempre uma satisfação recebê-lo aqui no canal Agromais. Bom, o que nós podemos esperar então? Porque o setor produtivo do arroz está se reunindo com o governo, mostrando que não há necessidade da importação, mostrando outro caminho para baixar o preço e o governo, pelo jeito, não recua dessa questão do leilão. O que nós podemos esperar de tudo isso? Bem-vindo, amigo. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos que acompanham o programa Agromais. Eu vejo da seguinte forma. A decisão foi tomada sobre o critério político para, na época, se conseguir um reconhecimento popular de que o governo estava amparando os consumidores, especialmente os de menor poder aquisitivo, não permitindo o aumento do arroz que seria provocado pelas enchentes no sul. Uma decisão precipitada não levou em consideração uma informação essencial, que 85% do arroz já estava colhido. E aí, posteriormente, veio toda essa confusão sobre como sair fora dessa decisão, desse caminho equivocado para complicar as coisas, suspeitas de corrupção no leilão, duas demissões, o desgaste político que o governo teve com a decisão equivocada foi grande e eu entendo que, do ponto de vista político, o governo não pôde recuar. Ele próprio retirar a medida de provisório, desistir do assunto e falar de outro tema. Então, foi preciso continuar, esse diálogo é politicamente saudável e, se houver necessidade, como o governo alertou pessimistamente, se houver necessidade, que se tome a decisão no futuro. Esta, no meu modo de ver, foi a decisão do Senado publicado nesta quinta-feira, prorrogando por 60 dias as quatro medidas provisórias que permitem a importação de arroz. Os produtores ficam incomodados porque os produtores de arroz vêm recebendo preços oscilantes nos últimos anos. Houve, há um tempo atrás, uma redução diária, porque o preço estava muito baixo, não estava interessante para os produtores. Nos últimos, algo como três anos, assim, houve um aumento diário, aumento de produção. O Brasil continua exportando um milhão e pouco toneladas de arroz por ano e os produtores temem que uma entrada de arroz importado possa prejudicá-los nesse mercado que está firme. Então, eu vejo assim, viu, Tiago? O governo tentou recuar, complicou-se e agora está buscando um diálogo, porque eu acho que entendo uma forma de relevar o assunto a segundo plano e tratar de outros temas. Ô, Benedito, agora tem uma questão interessante que eu estava pensando aqui. Eu já até tinha falado isso algumas vezes com o Pedro Saúl da Federa Rosa, quando eles vêm aqui conversar com a gente, principalmente o Anderson, e também com outros analistas. Por que não o governo comprar esse arroz, então, do Brasil? Claro que é um preço totalmente diferente, o preço que nós temos aqui, o custo de produção é elevado, o nosso produto é de qualidade muito superior a esse que o governo quer importar. Por outro lado, o governo quer impor em prática, principalmente, essa medida de baratear o preço, é fazer essa compra mais barato, colocar no mercado mais barato. Já que está se negociando tanto, se conversando, aberto ao diálogo, não era a hora do governo, então, chegar para o setor e falar olha, eu posso pagar tanto em tantas toneladas para atender isso aqui. Se vocês fizerem nesse preço, a gente recua e desiste desse leilão. Não resolveria o problema de uma forma muito mais lógica, mais clara, sem nenhum tipo de envolvimento ilícito, sem levantar suspeitas nenhuma e, principalmente, sem prejudicar o nosso produtor brasileiro? Sem dúvida. Já existem mecanismos ilegais para isso. Não precisa de toda essa confusão criada do ponto de vista operacional. Importar alimentos é algo complicado. O Brasil fez isso de uma forma desastrosa no episódio de Trigo que veio do Canadá, que deveria ter ficado como exemplo para não entrarmos de novo nessa canoa furada. muito complicado, trazer um arroz de qualidade inferior da Ásia e de vender aqui a preços subsidiados, você tem toda a razão. Ué, pega esse veículo que se destina ao subsídio e compra aqui mesmo, distribui nos programas institucionais já existentes. Não precisava de toda essa confusão. E, repito, se for necessário uma intervenção para que o preço do arroz, se o preço do arroz viesse a subir muito, também poderia ser feito de algo mais ameno por aqui, com a Argentina e o Uruguai, que tradicionalmente exportam por lá no Brasil. E fica, então, essa situação, né, Benedita? A gente não sabe, de fato, se o governo vai importar, se não vai importar, se vai abrir de novo esse mecanismo, se não vai, se compra do nosso setor, se não compra. Fica um jogo de lá para cá, toma lá, dá cá. E até agora o arroz continua em alta, ninguém compra nada e segue tudo do mesmo jeito, né? Eu entendo, repito, tudo criado por uma decisão de natureza política. Não precisava de nada disso. Tiago, um outro fato que essa semana, semana passada, vem ocupando o espaço da mídia e de nós todos, é a questão do anúncio do plano Safra 24-25. Nós já comentamos aqui antes, não é, não gosto, não é questão de gostar, perdão, não é uma prática governamental saudável, recomendável, um ministério pedir para o outro ministério, etc. E agora, nessa semana, o próprio presidente da República pede ao Ministério da Fazenda um determinado volume de recursos para financiamento rural. Ora, esse ministério da Fazenda não responde também ao próprio presidente da República e ficou tudo para o mês que vem, mês de julho. Não me recordo de lançamento do plano Safra atrasado assim na história, porque, politicamente, a presidência quer mostrar que está apoiando o setor rural e melhorar a sua imagem com os agricultores, fornecendo um volume de recursos para o financiamento rural, a taxa de juros controlados. Repito outra vez também, que esses números que estão sendo anunciados, 575 bilhões e 2 bilhões de prováveis, é preciso tirar daí aquilo que é recursos do nível, que o governo não tem mérito nisso, e o volume de recursos que o governo vai reservar para a equalização de taxa de juros, este sim, é aí que é preciso prestar atenção. Se o governo aumentar esse volume de recursos, merece elogio. Mas não é iludindo com recursos livres e de outras fontes, como se fosse uma ação de mérito do governo, não é por aí que vai se justificar, se elogiar um número elevado. E a CNA e outras entidades estão insistindo bastante. O anúncio do volume de recursos para o seguro rural, no ano passado, uma queda muito grande, ficou em 900 milhões de reais. A CNA está pedindo mais 2,1 bilhões de reais para completar o ano 2024 ainda. E para o ano que vem, 3 bilhões de reais é o pleito da CNA, que está amplamente apoiado pelos segmentos. Esse setor seguro rural é tão importante para a agricultura e, por isso, merece, necessita uma resposta do governo quando for anunciar o Plano Safra, com um número também satisfatório para essa atividade. E o volume de recursos que o Ministério da Fazenda conseguir arranjar para equalizar, para pagar a diferença entre os juros estabelados pelo governo e os juros do mercado, esse é o ponto central. Se o governo aumentar esse volume de recursos, vamos elogiar. Se não aumentar, vamos criticar. E vamos aguardar, então, mês de julho, já que o Ministério da Fazenda, teoricamente, está respondendo que não tem como tirar dinheiro mais do orçamento para cobrir a diferença de taxa de juros. Por sorte, essa taxa de juros vai cair esse ano porque a Selic caiu de R$ 13,75 para R$ 10,5. E, portanto, o volume de recursos que o governo precisa para pagar a diferença de taxa de juros do mercado com a que ele fixar vai ser um volume menor e, mesmo se for mantido, significa que ele vai poder aumentar o número anunciado para o crédito rural e muita gente que não conhece isso vai pensar – oba, aumentou-se o volume de recursos para o crédito rural. Não é bem assim. Aí estamos, Thiago, nesta semana. – E nós vamos aguardar para a semana que vem porque muita coisa pode acontecer até esse anúncio do Plano Safra, né, Benedito? Na sexta, você comenta tudo para a gente, os impactos, e se foi bom ou se não foi. Meu amigo, bom final de semana para você e até a próxima sexta. Valeu, um abraço. – Valeu, um abraço, Thiago, um abraço a todos. – Tchau, tchau. – Tchau. – Tchau. – Tchau.